As bancadas da Fritlin, PLP e Cunto destituíram a Raunoé e elegeram a Aniceto Guterres para o Presidente do Parlamento. A Fritlin, PLP, Cunto e PD elegeram esta terça-feira a Aniceto Guterres para o Presidente do Parlamento. A votação ocorreu num momento de tensão entre deputados, com as quais foram viradas algumas mesas e cadeiras do Parlamento. Questionado sobre a sua legitimidade, Aniceto Guterres respondeu que cabe ao Tribunal decidir. Aniceto Guterres registrou ainda que o cenário se trata de assalto de poder, acrescentando que no Parlamento quem decide é a maioria. O atual chefe da bancada da Fritlin disse que convocará encontro entre líderes das bancadas parlamentares ainda esta quinta-feira para decidir a agenda do debate da próxima semana. De modo, Guzmão, Elvira de Carvalho, Arttali.